29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí rapaziada, bom dia e um abraço. Você liga na cena. Salve rapaziada, bom que hoje é firme da 01, iniciando mais um videozinho para o canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Já corre, já dá seu like, o vídeo é de patinete, tá pedrada. Falou galera, então é isso aí. Deixa seu comentário, não esqueça, muito importante para nós, para o mapa sair de vocês verem. Olha aí a cena galera, eita carrão doido sou. Vê se tem boca. Hã? Tem boca não, viu? Vitola doida do Brasil, lá o teto, mas ô bibica. Vitola doida do Brasil, eu te disse, viu? Hoje tá rolando, amanheceu. Se liga no nascer do sol, véi. Que cena. Obrigado meu Deus, mais um dia. Bora em busca do pão de cada dia, e o couro vai comer. Falou galera, então o vídeo é da pesada, já deixa o like aí que é muito importante para nós. Já compartilha com os amigos, que o carrão é doido, não vou mentir. Vamos se jogar. Cinha de Cinha de Cinha de Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau